Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erivane Menezes, consultora de beleza natura e representante Avon e hoje eu venho para mais um vídeo, vem comigo para a minha primeira abertura de caixa da dona natura do ciclo 19. Peço que se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações e hoje também temos corrente do bem, indicando canais, mas pessoal, esse pedido foi o meu primeiro pedido, tá? Foi um pedidinho aí de 210 pontos e 928 a pagar e olha só que maravilha temos aqui. Como vocês sabem, eu já tive que abrir aqui a caixa, mas só abri para retirar aí a revistinha, né? Exclusivamente esse ano, vamos até o 21, é isso mesmo, gente! E já está aí no ar, no meu canal, a revista Espaço Natura do ciclo 21, com a Duda Beach, né? Embaixadora da Natura Todo Dia, então capa manga rosa e água de coco e, por incrível que pareça, eu coloquei a pintinha, mas eu também estou aqui, né, com o esmalte aqui das cores, né, do manga rosa e água de coco. Então, pessoal, e aí meninas e meninos, o que vocês acharam aí desse ciclo novo aí, 21 de 21? Gente, eu achei muito presente, eu achei muito presente repetido, tá? E também muitos com valores acima e olha só, gente, quem ainda está no 17, 18, tiver oportunidade, por quê? Essa caixa de sabonete aqui, 5 unidades, está R$ 23,50. Aquela lá, Feliz, que eu mostrei aí na minha última abertura, está com o preço, está com o mesmo valor, só que ela é muito mais bonita para se presentear, né? Então, assim, olha só aí a dica, né, olha só o ótimo custo-benefício. Eu não sabia, né, infelizmente, eu só peguei, não sei se infelizmente, infelizmente, enfim, eu só peguei acho que 4 ou 5, que eu não estou querendo investir tanto, sabe? Estou me segurando. Mas, enfim, se você ainda tiver oportunidade de comprar, eu, sinceramente, eu prefiro entre R$ 23,50 naquela bonita lá e essa aqui eu sou mais aquela lá, porque ela tem mais presença, né? Então, fica a dica aí para vocês. E para a minha surpresa também, o Moro Online, infelizmente, aí, saindo de linha. Confesso que eu fiquei surpresa, porque eu achava que seria aí uma colônia que tivesse vindo para ficar. Enfim, né, gente? Eu não entendo aí a Natura por que faz isso, mas, enfim, eu vou abrir a minha, que eu ainda não abri, tá? Eu vou abrir, vou ver se ela é boa mesmo, se vai valer a pena aí, se aparecer alguma promoção e eu estar comprando novamente. Não sei se o Mozão vai abrir a dele, que o Mozão, ele abre por data de validade, né? Ele não é como eu. Ele abre mais para... Olha, mas, pelo que eu senti na minha colônia, a gente não vai ficar de todo órfão, porque tem o frescor pitanga. Você acha parecido, né, Mozão? Ele tem pitanga no masculino. É verdade, é verdade. A gente não vai ficar totalmente órfão assim, mas que ele é gostoso, ué? É, então, gente, eu não sei se vocês aí já usaram, mas aí, sabendo disso hoje, me bateu uma vontade de abrir a minha, o Moro Online, e eu vou abrir, tá? Depois eu conto para vocês. E mais um detalhe, assim, só sobre o sabonete, a outra caixinha lá, que vem o Feliz, tem uns sabores diferentes lá, né? Acho que é o manjericão, uma coisa assim. Alguma coisa, gengibre, né? Gengibre e manjericão. Gengibre e manjericão. E nessa aí, não tem. É, então, gente, é, porque vem os que a gente já tem, né? As cores, os, é, as fragrâncias de verão, que é a manga rosa e o lima e o alecrim, que é o que sempre vem, né? Mas, enfim, eu, gente, se vocês já tiverem a oportunidade, eu preferia a Feliz, tá? A Mozão também, né, Mozão? Ah, com certeza. Então, se você quer investir no sabonete, eu vou falar para vocês por que eu não comprei mais dela. Porque, geralmente, as caixas de sabonete que vinham na embalagem bacana para o Natal, ano passado custava R$20,90. Então, eu achei um aumentinho bem, sabe, passar para R$23,50 para a gente pagar e eu achei caro. Foi por isso que eu não comprei, tá, gente? Se tivesse R$20,90, eu teria comprado mais. Mas, enfim, né? É, tá difícil, mas é que o sabonete tá caro. E também, de fato, Mozão, Mozão tá com razão aí, o sabonete tá caro, o supermercado tá caro também. Então, os sabonetes da linha Todo Dia, aliás, da Natura, né, eles limpam bem, eles super hidratam, né, sensação de limpeza aí. Tiram também aí os germes aí também, então, são muito bons e duram muito. Dura mesmo, esses da linha Todo Dia. Durou até mais que o do erva doce da Natura. Exatamente. Eu tenho poucas clientes, mas eu, por exemplo, poucas clientes que usam todos os dias, mas eu tenho uma cliente que ela não abre mão de só usar os sabonetes da Natura. Ela não, pela quantidade, pelo número de pessoas que tem na casa dela, ela não usa sabonete de mercado. E ela já falou isso pra mim, que ela não gosta. Depois que acostumou, até o banheiro fica cheiroso, enfim, né, gente. E pra quem gosta, tem a volta aí do On The Blush. Então, está de volta aí, exclusivo, neste ciclo. Enfim, né, vamos aí a aberturinha de caixa, porque vocês já sabem que a gente fala demais. Fala. É mozão e nem sei, né, eu vou ficar com a Maria de Venezes, né, mozão vai ser mozão mesmo. Mozão e mozinha. Mozão e mozinha, mozão? Mozão, hoje está mais, né, mozão? Está mais brincalhãozinho, querido? É porque eu já dormi depois que cheguei de serviço, gente. Ah, ele nanou um pouquinho, tá? Ele dormiu um pouquinho pra ficar com mais energia aí, pra lá que tem... Está difícil. Está difícil, está de ir todo dia, levantar cedo, 5 horas da manhã, rentando e fácil não, né, mozão? Mas vamos seguindo. Aí, pessoal, vamos mostrar aqui a amostra que a Natura mandou grátis aqui. É o U de pimenta, tá? Masculino e feminino. Luna absoluta. A Natura mandou uma. Este aqui é pedido, tá? Base mousse, alta cobertura. Não vou abrir pra não mexer, né, mas eu acho que vocês já conhecem aí. Vou só mostrar aqui a embalagem dela, tá? Olha essa coisa mais linda, né? Linda, linda mesmo aí. Essa dá até um reflexo aí, brilha. Então, essa base mousse de Luna já está bem... É pedido. E, pessoal, deixa eu já mostrar aqui esse aqui hoje masculino. Gente, é engraçado, né? Quando a pessoa, ela é sua cliente, ela não vai deixar de ser sua cliente. Quando você consegue, né, fidelizar, mas fidelizar de verdade. Essa cliente, ela viu no status de uma consultora, printou e mandou pra mim perguntando se eu tinha. Ela falou, você tem essa aqui nesse mesmo preço? Eu falei, tenho. Aí, ela falou, eu vi no status aqui da minha vizinha, mas só que você sabe que eu só compro com você, né? Eu falei, que bom, né? A gente agradece. Então, assim, ela não viu no meu status, ela viu no status de outra pessoa e ela comprou comigo. Porque, pessoal, eu também, eu posto as imagens no status, então, às vezes, a pessoa não viu naquele dia, né? E eu não fico turbinando meus clientes de imagens porque eu sei que eles não gostam. Então, assim, a maioria, a não ser que eles peçam, né? Mas eu não turbino eles de imagem porque eles não gostam. Eu já tive grupo também e vi que não dava tão certo. Enfim, mas pro ano que vem eu vou me organizar melhor e ver como que eu faço aí pra me estar mandando mais. Mas o que dá super certo, né, que vocês sabem, é compartilhar a imagem no WhatsApp. Até mesmo, né, surte e efeito bom pra gente. Outra pessoa, outra consultora compartilhou e eu vendi porque outra consultora compartilhou. Enfim, gente, eu acho que o cliente, ele tem direito de escolher com quem ele quer comprar, né? Então, eu também não vou achar ruim se o cliente ver no meu status, mas é muito raro ver no meu status e comprar com outra. Porque eu tenho, de fato, meus clientes, a maioria são muito fiéis. Inclusive, uma viu aí uma foto de um kitzinho de refil, mais refil de shampoo, mais condicionado a do Lumina, reestruturante por um valor. Ela falou, olha, você faz esse valor pra mim, que eu vi aqui, a menina mandou essa foto pra mim. Eu falei, faço, gente. Então, assim, cliente é cliente. Então, ela é minha cliente há 10 anos e ela viu uma imagem de uma promoção, perguntou se eu tinha, se eu fazia. Eu faço, né? Porque se eu não fizer, ela pode procurar outro. Inclusive, essa mesma cliente, ela me comprou, na semana anterior, eu acho que 400, quase 500 reais em perfume. Então, eu vou dizer que não. Claro que não, né, gente? Eu vou dizer que sim. Então, bora lá para o que interessa, né? Vamos pedir do sacola Crete para ver. Ajude a melhorar a educação do nosso país. Brinde, vale pontos. Foi, acho que só dois mesmo. Não deu pra fazer três, não. Eu não quis. Eu ainda tinha pedido, mas eu não quis passar tudo de uma vez. Essa aqui, pessoal, é as sacolas aí dos presentes, tá? Que eu comprei. Esse aqui é brinde da Natura, né? Primeiro pedido, vem umas amostrinhas a mais grátis. E esse aqui foi eu que pedi mesmo, gente. É, pedi cinco. Exatamente. Pedi cinco amostras do Ilia tradicional. Fazia tempo que não estava disponível no site para pedir. Eu estou com pouca amostra de feminino e esse delparfão, ele é ótimo, né? Então, já pedi aí para mais pessoas, né? Mais clientes minhas se estarem conhecendo. E, gente, que sucesso foi esse aqui, desse presente aqui para com minhas clientes? Olha só. É ele, Ecos Moça. Então, gente, Ecos Moça. Eu, graças a Deus, vendi super bem dele. Eu sei que no ciclo 20 tem sarrafo. Tem, gente, mas eu acho que não tem graça. No ciclo 20 esse aqui está R$89,90. Nesse agora estava R$84,90. Além disso, gente, até ia esquecer de falar para vocês. A gente não nota, né? Aí vai que passa. Está na imbatível. Na minha imbatível surpresa, esse presente aqui estava na imbatível. Então, fiquem de olho aí na imbatível. Alguns eu acho que vai ser igual, outros talvez não. Mas, enfim, esse presente estava na imbatível. A partir de três saía num valor. Tinha um descontinho ainda melhor. Então, gente, o que eu fiz? Uma cliente só pediu quatro dele. É provavelmente pelo que eu... Inclusive é a cliente do sabonete. Provavelmente é para dar de presente. Né? Pelo que eu conheço ela. Porque ela, no Natal, ela dá bastante Natura. E ela vai comprando aí aos poucos. Né? Vai se organizando. Então, ela pediu quatro. E um outro cliente lá, junto com as amigas dela do serviço, pediram mais três. Então, de Ecosmoça, eu vendi sete. Então, tem sete vendido. E eu comprei dez. Então, deixei aí três na pronta entrega. Até pensei em pedir mais, mas em... Estou me segurando, gente. Eu estou comportada. Então, já foi um kit. Eu vou mostrar aqui mais o hidratante. Então, aqui quatro. Cinco, seis hidratantes. Sete, oito hidratantes. Nossa, elas... Uma delas, ela ficou louca. Falei, nossa, hidratante. Quero. Vou ver se as meninas querem também. Daí, ela, minha cliente, vendeu para mais duas. Então, olha que maravilha, né? A gente, quando a gente faz um bom trabalho, a gente fica até tranquila, né? Porque, assim, é... Você tem o seu espaço, né? Você tem o seu cliente que escolhe você. Agora, aqui, três, né? Mais uma. Foi quatro colônias. Seis. Eu estou até com vontade de experimentar isso fresco moço aí, que eu não conheço. Porque as meninas falaram que era maravilhoso. Oito, seis, sete, oito. Deve ter mais ali na outra caixa. Sabonete. Aqui já foi um. Mais três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Então, aqui vieram oito kits do Ecos, moça. Vamos ver aqui o que tem nessa caixa. Tem presentinho aí, consultora diamante. É isso mesmo. Tem um presentinho aí, ação segmentada, consultora e diamante, que vocês vão conhecer. E, gente, não foi eu que arrumou. Praticamente, eu só... Isso aqui estava deitado. Eu coloquei de pé, mas até que veio bem arrumadinho aqui a caixa. E, graças a Deus, que eu estava morrendo de medo de vir coisa amassada, sabe? Porque eu sei que tem quatro presentes e eu peguei também alguns aqui com o intuito de vender. Então, pessoal, continuando aqui no moça. Aqui, mais uma colônia, nove. Nossa, eu peguei doze, gente. Não foi dez. Acabei me empolgando. Nove, dez. É porque estava na imbatível. Se não tivesse na imbatível, eu não teria pego. Mas, como estava na minha imbatível, eu falei, caramba, preço bom. Porque depois também a gente desmonta, vende só a colônia e vende o sabonete mais hidratante. Enfim, né? Então, aqui deu doze. Os sabonetinhos estão aqui. Mais quatro, né? Tem que estar aqui. Então, mais quatro sabonetinhos. E agora os hidratantes. Tem que ter quatro aqui. Então, aqui o hidratante é 250 ml, né? É do menor. Cadê você, pequenininho? Esse aqui é do grande. Aqui, ó. Então, aqui mais dois. E bora lá ir para a nossa Corrente do Bem, indicando canais, fazendo sucesso, trazendo alegria aí para as meninas, fazendo as meninas estarem crescendo. Agradeço e mando um beijo enorme aí para todas as meninas da Corrente do Bem, que contribuem aí direta e indiretamente. Muitos participam da Corrente do Bem, indo lá, né? Se inscrever. E que maravilha, gente. É muito bom que a gente tem feito um trabalho bacana, né? A gente está muito unida aí com o propósito de ajudar as meninas aí a crescerem aí nos seus canais, a, de repente, monetizar, ajudar aí. Tem um link no Telegram, né? Grupo Corrente do Bem, que a gente lá se ajuda bastante. Bate papo, mas bate papo, bate papo mesmo, né? Tem uma galera ali que adora conversar. Inclusive, eu, quando tenho um tempinho, vou lá, bato um papo lá com as amigas e youtubers. E está sendo muito bom. Bom, então, gente, eu vou hoje também indicar três canais, porque, como eu sempre indico nas aberturas de caixa, pode ser que vocês já tenham ido e, às vezes, eu faço indicação repetida. Mas pode ser que uma ou outra vocês ainda não conheçam e vale a pena conhecer. Então, hoje, eu vou estar indicando a amiga Eli Brás, tá? A Eli Brás é uma costura multimarcas, faz aberturas de caixas lá no canal dela. Gente boa pra caramba. Então, vamos lá. Dá uma focinha lá, se você não é inscrito lá no canal da Eli Brás. Corre lá, espera aí o vídeo acabar, né, gente? Vamos tentar aí assistir o vídeo por inteiro. Se vocês sabem que eu converso bastante, conversa, o mozão ainda me ajuda no bate papo. Clica lá nos três pontinhos e você pode aí aumentar a velocidade para o vídeo acabar mais rápido, caso você queira. Caso não, vocês fiquem aqui com a gente, né, no modo normal até o final do vídeo. Então, a Eli Brás, consultora multimarcas, eu também vou deixar o link dela fixado nos comentários. A outra é a querida Stephanie Silva. A Stephanie Silva tá começando agora, faz aberturas de caixa da Avon. Então, a Stephanie, gente boa pra caramba. Gostaria muito que vocês fossem lá no canal dela, tá? Vamos dar uma focinha lá, porque, gente, às vezes a gente começa ali no começo, às vezes a gente quer desistir e tal. Vamos lá ajudar essas meninas a não desistirem, né? A seguirem em frente. E a outra é uma querida, ela cresceu muito rápido, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem ideias maravilhosas, faz kits maravilhosos. E, além disso, é uma pessoa maravilhosa. É isso mesmo, gente. Eu tô falando de você mesmo, Laís. Laís e Dantas. Gente, meu sonho é ver... Eu não sei se é um propósito dela, mas se eu fosse alguém da Natura, eu contrataria a Laís pra sair dando o curso, né, de montagem de presentes, de embalagem. Gente, a Laís e Dantas é fera nas embalagens. Vale a pena aí vocês estarem indo conferir todo o trabalho que ela tem, todo o carinho que ela tem. E ela é uma pessoa super, super maravilhosa. Ela já tem bastante inscritos, mas vamos lá. Porque ela é uma pessoa que vocês vão aprender muito com ela, né, super do bem. E também ela participa, como eu falei pra vocês, em direta... Vamos dizer, ela não tem tempo pra estar indicando canais, mas todos os canais que a gente indica que ela não é inscrita, ela vai lá. Então, gente boa, gente super do bem, é a Laís e Dantas. E também só lembrar aí as meninas, né, esperarem os três dias, quem tiver canal, pra estar indo lá retribuir, beleza? Beleza, pessoal? Afinal de contas, juntas e unidas somos mais fortes. Agora, esse outro bonitinho também, aí 250 gramas também é o hidratante, mas tudo bem. Por que que eu comprei ele? Eu resolvi de última hora, tá? Eu comprei o presente pra eu branco, tá aqui. Ele vem a... acho que é água de colônia que chama? É, água de banho, né? Água de banho, o hidratante, a miniatura do óleo, olha só. É o óleo mesmo, né? Tá tão grosso, mas eu acho que é o óleo, ele só não é trifásico. É isso mesmo, é o óleo, mais o creme de mãos. Então, dá pra gente montar aqui, tipo, um kit assim, outro assim, sabe? Porque tem gente que ama, eu lembrei de uma cliente minha que ela ama miniatura, sabe? Então, provavelmente um kitzinho assim eu vou vender pra ela. E eu, como eu já falei pra vocês, eu acho que esse Natal vai ser muito de lembrancinha. Então, você monta assim, ó, os dois produtinhos, na caixinha, no coraçãozinho, ó. Fica maravilhoso. Eu já falei, né, mozão, que o que me fez comprar também foi que tava na minha imbatível. Tava na minha imbatível surpresa, então, por isso que deu certo. Mozão, agora tá com sono? Não, tô vendo esse águas aí, eu lembrei daquela vez que a Natura lançou águas de capim-limão. Ai, gente, acho que duas vezes, né, mozão e quito? Cara, bem melhor que um outro aí conhecido aí, famosinho, de uma outra marca. Pois é. Mas o da Natura, gente, é muito melhor. Nossa. E vinha 200ml, lembra que a gente dividiu? Nossa, a gente dividiu, o mozão ficou com metade. É porque ele não vem, ele não tem válvula, né? Ele não tinha válvula, é. Mas aí a gente dividiu. Dividiu. Nossa, que cheiro gostoso. E o sabonete também esse ano não veio, que eu sempre compro. Pois é. Ah, mozão, que tristeza. Vamos torcer aí pro ano que vem, né, lindão? O verão ainda tá começando, quem sabe não vem. É, você ainda tem bastante ainda, né, de outras... O uva verde, né? Nossa, mozão, quando põe uva verde, o cheiro sai do quarto e vem até a sala, gente. É, e é body splash. E é body splash. E mozão, assim, ele não faz negócio no uva verde, não. Ele falou, não, uva verde eu vou usar. Porque às vezes eu preciso de um perfume masculino, algum que ele tenha, e ele me passa pelo valor que ele pagou, né? A gente faz esses bem bolados, né? Porque eu e mozão é um só corpo, um só espírito, né, lindão? Mas o uva verde não tem mais, então... Muda de assunto não, mozão. Aqui, ó, três... Gente, eu gosto de brincar mesmo, mas mozão é mais sério, tá? Mozão é. Mozão é. Tem gente esperando aí sua participação, viu, mozão? É, logo, logo, né? Alguém vai estar gravando pra gente. Quem sabe, né? Então, gente, eu comprei quatro, tá aqui os hidratantes, né? Mais três os hidratantes, já mostrei um. Cadê creme de mão, cadê creme de mão? Tá aqui, mais três cremes de mão. E aqui os três, olha, aqui, ó. Então, tá aqui. E também, gente, agradecendo aí, né, quem puxou aí comigo. Primeiramente, a Corrente do Bem foi a Alô Natura. Depois, a Maria Mardete veio aí. A Maria Mardete, gente, boa pra caramba. A Karina, né, não sei quem veio primeiro se foi a Karina ou se foi a Maria Mardete, agora não lembro. E a Karina teve a brilhante ideia também de montar um grupo Corrente do Bem lá no Telegram. Nossa, brigadão aí vocês, meninas, e a todas e todas vocês. As meninas estão lá no grupo do Telegram, ó. Obrigada, obrigada, meu carinho aí a vocês. E agora, gente, mais sacolas aqui dos presentes, tá? Ah, não vou abrir porque vocês já conhecem, já sabem, porque eu já falo muito. Veio pra gente aqui, abre e descubra o que preparamos pra você, tá? Então, Natal Natura, em cada presente, um mundo de afeto. Eu não vi ainda no QR Code o que é que tem, mas acho que é uma mensagem especial só. Deve ser só uma mensagem aí. E aqui, o presente, né, tá falando sobre o presentinho aí que a gente ganhou. Então, e nosso afeto por você chega de forma... Chega em forma de presente, através da fragrância e da hidratação deliciosa, porque só hidratante todo dia é algodão, o seve e o polpa castanhas mãos podem proporcionar. Então, já falei aqui, então, nós ganhamos presente. É isso mesmo, consultoras. Está descrito pra mim alguma coisa ação segmentada consultora diamante. Eu não sei se ouro ou prata vai ganhar. Provavelmente vai ganhar, não sei se será o mesmo presente. Tomara que seja também, né, gente? Então, aqui eu vou mostrar, inclusive, o presente veio completo, tá? Veio a caixinha dele. Ai, gente, que mimo. Então, aqui você coloca, né, os três. Os três produtinhos. E fecha aqui. Ainda tem que ver certinho aqui como funciona. Aqui, ó. Fecha a caixa. Então, linda essa caixa também, né, gente? Acho que ela vai fechar aqui. Eu não sou muito boa nas caixas, não, pessoal. Às vezes, mozão, que me ajuda. Às vezes, eu me estresso, que eu não consigo. Aí, mozão, vê que eu tô estressada, vem e me ajuda, né, mozão? Então, vem a caixinha aqui. E aqui, o presente Mimos, né? A gente tem esse kit na revista. Acho que ele custa R$ 84,90 ou R$ 89,90. Então, vem aqui os queridinhos da Natura. Hidratante versão 100ml. Vem a miniatura do SEV, amêndoas doce. Olha só que linda. Miniatura, digo que... É, 100ml, né? Vem metade. E, gente, que bafo, né? O óleo SEV já vai subir de preço. Que coisa, gente. Eu não lembro bem... Cadê a revista? Ela tá longe aqui de mim? Não sei se aumentou o valor da promoção ou se aumentou o valor do óleo em si. Então, deixa eu já conferir aqui com vocês. Nossa, eu até estranhei. Eu falei, caramba! Não, ele tá R$ 81,90. Ainda vai continuar R$ 81,90. Só que o desconto agora é de 40%. Não é mais de 50% comprando duas unidades, né? Daquelas fragrâncias a escolher que a Natura costumava colocar aí pra gente, tá? E, terminando aqui, com o último queridinho aqui, foi esses três queridinhos, os nossos presentinhos aí de consultora diamante. Tá aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Um beijo grande no coração de todas e todas vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.